O nosso maior desafio será o retorno das aulas presenciais. Então, a nossa, e nós temos aqui, é bom que fique claro, mais de 30 mil alunos entre graduandos e pós-graduandos. Temos também os alunos dos colégios técnicos. Então, é essa logística que a gente tem que pensar, e aí reside a questão mais delicada, por conta que são as pessoas que vão ser atingidas, e estão e vão ser atingidas pela vacinação mais tardiamente. E essa dificuldade envolve aspectos de logística também, que não são fáceis de resolver de uma hora para outra. Só para que vocês tenham claro, nós temos 60% dos nossos alunos que são de fora do estado de São Paulo. Não são fora de Campinas, não são fora só da região metropolitana de Campinas, são fora do nosso estado. Pessoas que voltaram para as atividades remotas, para as suas casas. Então, é essa questão que a gente tem que resolver de forma gradual, e que tem impactos na questão de moradia, tem impactos na questão da ocupação das salas de aula, que foram dimensionadas por uma situação não pandêmica, como a que a gente vive, que tem a infraestrutura de informática também, que tem que ser atualizada, que temos dificuldades no sentido dos serviços de alimentação, os serviços próprios da Unicamp, aqueles que são licenciados por setores privados, ou pequenos empreendimentos, que são as cantinas. Então, é esse conjunto de questões que a gente tem que resolver, e isso não permite um retorno nem rápido nem total das atividades no curto prazo. Então, a nossa ênfase é o retorno de funcionários, docentes e pesquisadores, e o incentivo aos alunos que venham reocupar o campus. E a gente tem que aí também entender o que é uma universidade como Unicamp. Os nossos alunos não têm só atividade em sala de aula, eles têm atividades de grupo, eles têm atividades em laboratório, eles têm atividades de pesquisa, eles têm locais de estudo, têm as bibliotecas. Então, nós podemos incentivar a presença dos alunos em pequenos grupos, preservando a sua saúde, para também reconectá-los com a vida nos campos. Esse processo de reconexão possibilitará, inclusive, a gente tomar cuidados que são importantes. Nós temos que nos preocupar, por exemplo, qual o impacto da crise econômica na situação financeira dos nossos alunos. Nós exigirmos de imediato o retorno dos alunos, pode, inclusive, levar a que uma parcela dos alunos, em função das dificuldades econômicas familiares, tenham que trancar o curso. E isso nós não podemos deixar acontecer. O nosso compromisso é dar ensino de qualidade para o conjunto dos nossos estudantes. E, para fazer isso, a gente vai ter que enfrentar essas dificuldades com muito cuidado, incentivando o retorno. Queremos que os nossos alunos venham ser vacinados aqui. Temos vacina para todos. E isso não significa aulas presenciais. Significa uma retomada das atividades de ensino, lento e gradualmente, possibilitando, por exemplo, nós temos vários grupos estudantis que fazem atividades vinculadas ao empreendedorismo, que fazem atividades culturais, que fazem atividades de solidariedade social, que participam dos cursinhos que a gente dá para as escolas, e para incentivar as pessoas a prestarem vestibular na Unicamp. Todas essas atividades que envolvem pequenos grupos e que não dependem de uma modernização rápida da infraestrutura de sala de aula presencial podem ser lentamente retomadas. É essa a nossa meta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.